Grava daí, então, né? Tô gravando. Perfeitou. Massa, gente, tudo certinho. Agora vamos que vamos. Boa tarde. Obrigada a todo mundo que tá presente na nossa oficina. Pra mim é uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco dessa pesquisa aí de low flow, que é um estilo aí de pole que eu amo. Eu espero que vocês gostem também. Antes da gente começar, falar que essa oficina, ela tá sendo realizada pelo Seminário Mineiro de Polidense, que é um projeto que tá na sua primeira edição, integra aí a programação do Festival Mineiro de Polidense, né? Que tá aí já na sua quinta edição, mas o seminário é a primeira vez que a gente tá fazendo nesse formato e ele é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte através do edital do Fundo Municipal de Cultura. Então, é isso. Ela tá sendo gravada, a oficina, né? Como a Thaís falou. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem recuperar o conteúdo depois, vai ser possível acessar durante três meses a oficina. E aí, enfim, não se preocupem em gravar hoje os compros, que vai ficar tudo lá disponível pra vocês. Como eu já tinha adiantado, a gente vai começar hoje com as câmeras fechadas e os microfones também, mas depois no final da oficina a gente vai conseguir fazer uma troca maior. E aí eu vou conseguir ver vocês, enfim, a gente vai fazer as correções. Beleza? Bom, vamos aquecer. Quem quiser pode colocar uma musiquinha aí na própria casa pra dar uma animada, né? Uma levantada neste sabadão. E a gente vai dar uma aquecida. BH tá mais ou menos frio, então eu vou procurar aquecer bastante. Beleza? Qualquer coisa, gente, se vocês tiverem dúvida, mandem, né? Igual eu disse, no chat. O meu audiozinho do celular, ele tá bem baixo. O daqui do computador também. Então, não vou conseguir ouvir vocês, mas aí vocês me mandem no chat. Beleza? Então, bora, sem mais falar doido. Vamos começar sentadinhos. E aí eu gostaria que vocês vão jogar seu braço pra cima e encaixar-se e desencaixar-se as escápulas. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Desce, sobe, desce. Aí, agora fecha. E abre a mão. Bem rapidinho. Aí, subiu. E trouxe lá pra frente. E agora, ó, vai fazer o movimento de mãos. Tchum, tchum, tchum. Isso. E gira os cunhos. A gente vai usar bastante o cunho hoje, gente. Então, quem tem dor no cunho, pega leve. Procura aquecer bastante, porque vai ter muita paradinha de mão hoje. Tá bom? Lá, sarou. Aí. E, de novo, o pescoço. E, do outro lado. E, pra cima, pra baixo. E, pra cima, pra baixo. Aê. Pra um lado, pro outro. E, faz um não. E, agora, ó, a gente vai imaginar que a gente tá carregando uma sacola de cobro bem pesada. Tá? Então, a gente vai fazer muita força na mão, que vai tombar o pescoço. E, agora, a gente vai movimentar, ó, pra frente. E, pra trás. Pra frente. Pra trás. Pra frente. Pra trás. Pra frente. Ó, aí. Vai sentir bem devagarzinho, ó. Pro outro lado a mesma coisa. Fechou, com força. E, bora. Agora, ó, apoiou o cotovelo. Abriu. Pro outro lado. Isso. Aí, agora, a gente vai lá na frente. Bem soltinho. E joga esse braço lá pra trás. Abriu o dedo. E vai bem soltinho. Lá pra trás. E... Colocou? E... Atenção, uma vez. E aí... E aí... Agora, ó... Gira o tronco. Vai lá pra frente. Vai lá pra frente. Lá pra trás. Vai lá pra frente. Lá pra trás. Pro outro lado. Aê, boa, gente. Ó, fechei. Deixa eu só ligar aqui essa luz pra ver se melhora. Vamos fechar aqui, ó. Vamos fechar aqui, ó. Vai ter joelhinho com joelhinho colado. E agora, o meu cotovelo, ele vai fazer uma força, ó. De oposição ao joelho. Então, meu cotovelo tá empurrando o joelho, meu joelho tá empurrando o cotovelo. E aqui, a gente vai abrir uma diagonal e eu vou puxar o ar e soltar o ar. Puxar o ar e soltar o ar. Puxar o ar e soltar. Puxar o ar e soltar. Puxar o ar e soltar. Mais uma vez. Soltou. Soltou. Agora, ó... Mantenha olhando pra frente e vai só o braço. Fica curtinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito. Pro outro lado, a mesma coisa. Fez uma força de oposição. E abre. Puxa o ar. Solta o ar. Puxa o ar. Solta. Puxa o ar. Solta. E puxa. Solta. Puxa. 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 Solta. E puxa. Solta. Agora, eu fico olhando pra frente e curtinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aê! Muito bom, gente! Passei aqui pra essa posição. Puxa. E a gente vai, ó... Fazer... Apoio aqui do punho. Das mãos do chão, né? Tentando alongar e aquecer o bolso. Então, a gente pode ir em várias direções. Jogando o peso. Um pouquinho pra mão. Dessões alternadas. E agora, a gente vai fazer o aquecimento do cúmulo e a gente vai dar uma empurrada e uma amortecida. Então, a gente vai colocar força nesses dedos pra levantar. Obviamente, o tronco tá ajudando e as pernas também. Mas eu quero, ó... Empurrar e chegar. E aí, observe, gente, que aí vai chegar, não é como toda... Pá! Eu quero enxergar pontinha dos dedos, dedos, meio da mão e punho. Isso é uma dica muito importante pra gente proteger o cúmulo. Muitas vezes a gente tem essas dores, seja por alguma fraqueza, mas também porque a gente chega aqui, né? E não dá pra chegar assim, é igual o apoio do pé que a gente, quando vai cair, vai cair em meia ponta, até chegar no joelho. É a mesma coisa com a mão. Então, a gente que trabalha muito parada de mão, a gente tem que ter essa preocupação ali. A Mago, lá no Físico, que é uma referência aí nesse sentido, ela fala juicy hands. Daquele jeito engraçado dela. Juicy hands. Mas é isso, essa mãozinha aqui, isso é ótimo pra aquecer também, né? Então, beleza. Agora, temos aí mais um pouquinho o punho. Vamos liberar um pouquinho nossas costas. Vou fazer gatinho feliz, gatinho assustado. A gente fala gato e vaca, mas eu sou gatinho feliz e gatinho assustado. Vamos lá. Puxa o ar. Solta o ar. Puxa o ar. Solta. Puxa. Solta. Puxa. Solta. Mais uma vez. Boa, agora a gente vai lançar essa perna enquanto recorre, tá? Então, eu puxo o ar, espanto, solto o ar, fechando, tá bom? Puxo o ar, solta. 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 Mais uma vez, agora com a outra perna e... Puxo o ar, solta. Puxa, solta. Puxa, solta. Espalda, solta. Espalda, solta. Espalda, solta. Mais uma vez, aí. E se chegar lá em cima, joga o pulmão lá em cima. Peito aberto em direção ao chão. Calcanhares também eu vou tentar colocar em direção ao chão. Observe, gente, os pés paralelos, eles não estão nem juntos, nem muito afastados. Eles estão acompanhando a linha aqui, ó. Desce assim no quadril. Então, busca esse alinhamento. Isso. Daí, daqui, ó. Já puxou com a franjinha e segura. Só que a gente toma aquecida no abdômen. Busca alinhar o ombro com o cabelo. Com o bígula nas costas. Quem quiser pode fazer uma variação, né? Tirar o pé, tirar o ombro. Se a gente tiver aí. Escate na prancha. E coloquei meu joelho no chão. Vou deixar minha bacia. Afasta o ombro, a orelha do ombro, né? Não fique enterrado. Encaixa as escápulas. Joga ela pra baixo. Projeta o topo da cabeça lá pro teto. E respira nessa posição. Relaxa o bumbum. Aí. Coisa esse campo de alá. E daqui, ó. Já combinizou. Já pôr com uma panchinha de coutureiro. Vou terminar a descer. Barriguinha. Aê! Barriga no chão. Mais uma vez. Levantou o tronco. Tentou manter as orelhas afastadas dos ombros. Encaixou a escápula. Respira. O bumbum relaxado. Agora, ó. Minha unzinha vai lá pro meio. E a outra. Eu vou tentar todo o tempo segurar o bumbum na perna. Onde for possível. E pro outro lado. E pro outro lado. Aê! Acertei. De barriga pra cima. Vamos só lançar um pouquinho as pernas. A gente vai lançar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora, afastado. Eu vou subir na ponta e descer em flex. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E a outra perna. Oito. Desce em flex. Sobe na ponta. Desce em flex. Ponta. Flex. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Daqui, ó. A gente vai buscar fazer essa rotação, né? Isso é o que tem um alinhamento com o joelho pra cima. A gente vai fazer uma rotação com o coxo femoral. E aí, daqui, ó. Puxar as pontas e subir a perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Daqui, posso até encostar na barra. Eu vou buscar fazer, ó, com os meus pés. Flex, meia ponta, ponta. Flex, meia ponta, ponta. Flex, meia ponta. Ponta, flex, meia ponta. Ponta, flex, meia ponta. Ponta, flex, meia ponta. Ponta e flex, meia ponta. Beleza? Bom, gente, só um descimentozinho, assim, mais geral, mais ligeiro. É, porque a gente vai cantar bastante fazendo os combinhos. Badi tá aqui tentando aparecer na piscina, né, Badi? Badi, acho que ela tá meio sem ambiente, gente, já que eu ocupei essa aula toda. Sinal de contas, as caras são musgadas, né? E agora, gente, antes da gente ir pros movimentos, propriamente dito, eu queria que a gente treinasse um pouco só alguns exercícios que fazem parte dessa rotina da parada de mão. Porque muita coisa do low flow, ele usa uma base com as mãos no chão, né? E esses handstands, né? Parada de mão. Então, tem alguns exercícios educativos que muitas vezes a gente precisa de fazer antes pra conseguir certos movimentos que a gente vai fazer hoje no pole. Então, pra quem nunca treinou parada de mão, vou mostrar alguns deles que são os movimentos que eu mais gosto, tá bom? Então, o primeiro texto é o seguinte, é lançar. Eu não sei se... Tem muita gente que gosta de fazer isso, até por diversão. Eu mesmo fazia muito quando criança, né, pra brincar. Mas eu não sei também se vocês vão ter esse espaço pra fazer. Mas eu queria que vocês tentassem, ó... Fazendo lançamentos. Lança. Não precisa necessariamente ficar na parada de mão. Mas eu queria que vocês tentassem, com cada perna, fazer umas cinco vezes pra gente entender um pouco desse equilíbrio. Quem quiser fazer na parede, pode fazer. Quem tiver começando e quiser fazer na parede. Depois eu me comento que sair da parede é importante, sabe? Pra gente conseguir chegar nesse equilíbrio. Mas como hoje não é uma oficina de parada de mão, podemos fazer da parede ou sem a parede. Quero só os movimentos, né? E aí, gente, tenta aplicar aquilo que eu falei no aquecimento. São as juice hands lá da marca. De colocar dedos, meio da mão, até chegar no cu inteiro. Tá? Essas mãozinhas que vão chegando. Passo a passo. Beleza? Experimenta fazer cinco pra cada lado. Tem, vai ter um lado, obviamente, que vai ser bem melhor do que o outro, né? Como tudo nessa vida. Mas a gente faz com os dois. Bom, feito esses lançamentos, gente, o próximo, que eu gosto muito de treinar, ele é legal porque ele não depende tanto da parede. Lá no E, por exemplo, não tem muita parede disponível. As paredes estão tudo ocupadas. Tem colchão, de circo, com espelho. Então, dá pra fazer na barra. Com o que é? Vocês vão experimentar. Colocar as duas mãos no chão. Pensando que essas duas mãos, gente, preferencialmente, elas vão ser dispostas, ó. A mão bem embaixo do ombro. Em alguns momentos, a gente, no low flow, dá até pra fazer uma pegada mais aberta. Porque a gente não tá usando tanto o equilíbrio do braço. Às vezes é a barriga, alguma outra parte do corpo que tá nos segurando. Mas, nesse momento que a gente tá treinando essa força de sustentação, eu queria que a gente tentasse colocar esse alinhamento. O punho embaixo do ombro. E outra coisa também que a gente pode observar é a posição da escápula. Nessa hora que a gente tiver a parada de mão, a ideia é não ficar aqui, ó. Vocês acharam que eu disse, talvez, melhor pra mim. Não ficar com a escápula. Empurra, ó. Faça falta de empurrar. Fazendo essa corcunda, ó. Fazendo com que as escápulas se afassem. Isso. E fechando o peito, né? Essa posição, sem subir aqui, tá, gente? Tenta não subir. Mantenha o ombro pra baixo. Essa posição vai ajudar muita gente nessa sustentação da parada. Vocês já repararam, às vezes, quando a aluna vai fazer... Começa a ceder aqui, né? Vai desmoronando aquela torre. Então, ó. A gente vai pensar nisso pra fazer esse exercício. Vou colocar... Então, gente, pra vocês cuidem melhor. Vou colocar as duas mãozinhas. E vou colocar os pezinhos na barba. E vou me aproximando. Dela. E aí é que eu posso tirar uma perna. Tirar a outra. Fazer movimentos. Isso tudo, gente. É a possibilidade de criação. A gente usa isso também pra criar movimentos. E óbvio, também pra treinar essa força pra gente, que é super importante. Então, eu quero que vocês tentem agora fazer isso pra mim. Observando se a escápula tá nessa posição. Então, né, afastada, encaixada, mas afastada. E se eu tô com o meu alinhamento do cunho embaixo do ombro. Fazendo força pra empurrar o chão. Dá pra fazer com o bigo na barra. E dá pra fazer lateralmente da biga. E aí a gente treina... Passar a perna pra trás. E aí troca. E aí coloca a lua. Daqui, eu tô de calça, né? Mas a gente pode buscar a traga também. É um bom exercício pra... Explorar. Balança. Essa hora é a hora que a gente quer que a cama esteja aberta, né? Pra eu ver vocês. Mas eu tenho certeza que deu pra eu fazer aí. Rolou, gente? Coloquem no chat aí, então, se já tiverem terminado. Vou saber se vocês já conseguiram fazer. Quem terminou, dá um ok lá no chat. Ai, gente. Tem muita gente maravilhosa aqui nessa oficina. Gente, que sou fã. Olha, Tônica, gente. Lauri. Dani. São gente perfeita. Ai, meu Deus. Também tenho com o bicho antes. Senão eu já ia ficar mais nervosa. Eu já tava. E esse é valencioso. Dona. Você já faz, às vezes, brincando em casa. Não, é super legal. Esse exercício é um bom preparatório. Ele dá o meu condicionado na nossa parada. Tá rolando, né? Show. Podemos ir pro próximo, gente? Agora a gente vai começar a entrar mais na movimentação. Tá? Vambora, ó. Argumentos triples. Aqui a calça pra gente fazer hoje. Esse exercício. Eu queria que vocês experimentassem. Hoje a gente vai ver um movimento. Tem muita gente que pediu que é a estrelinha, né? Aquela estrelinha que a gente passa. A perna de um lado pro outro. Eu gosto de... Quando eu vou ensinar ela, eu gosto de ensinar a primeira saída. Eu acho que a gente perde um pouco o medo se a gente aprende a sair. Então, como que vai ser feito a gente sair? Deixa eu ver se fica... Então, a gente vai inverter. Certo? E aí, daqui, ó. Vou fazer um crucifixo. E colocar as mãos no chão. Nem muito perto da barra, nem muito longe. Tá bom, gente? Paralelas embaixo do ombro. Daqui eu vou tirar as minhas pernas. E eu vou tentar jogar minha perna pra trás. Cheguei nessa posição, o que que eu faço? Uma perna desce. A outra vai depois. Nesse tempo todo que eu fiz esse movimento, eu deixei o máximo de tempo a minha barriga encostada na barra. Isso é importante, porque a gente faz uma transferência de peso várias vezes da cintura pra barra. Então, observem isso. Vou fazer mais uma vez no ângulo. Vou fazer de costas. Bom, então, eu tô aqui. O meu meio da barriga, né? O meu baixo do meu estéril. Ele tá projetado, tá colado na barra. Solta o quadril e as minhas pernas que vão pra trás. Certo? Daqui, eu vou primeiro crescer uma, mas mantendo, ó. Mantendo a cintura na barra e depois a outra. Tá? Mantendo aí esse contato, a maior parte do movimento. Esse contato aqui da cintura. Um momento muito comum que eu observo nas minhas alunas, é esse medo de jogar essa perna pra trás. Pra cair numa ponte, precisa passar demais. E se a gente fica com as perninhas sem ser jogadas pra trás, a gente vai bater com a virilha e vai doer. Não é muito confortável. Então, gente, vai sem medo de passar, ó. De, ó, minha barriga, ela não... Entre o meu umbigo e o meu estéril, tá tudo na barra. E eu vou equilibrando, cortando contra a rica. Quando eu descer, ó, eu vou fazer um círculo na minha perna e vou jogar na diagonal. Ao invés de eu descer a perna, tô aqui com a perna. Ao invés de eu descer ela reta, eu vou tentar, ó, virar o meu peito em direção à barra e jogar a minha perna numa diagonal. Porque aí essa outra perna vai aparecer lá do outro lado, né? Então, eu vou fazer esse movimento com a perna. Eu não vou fazer esse. Né, cara? A gente, a estrelinha, a gente faz isso, né? Então, nesse caso, a gente vai jogar numa diagonal e a outra perna vem por aqui. É como se fosse aquela linha do split de hombro. Temos uma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver quem é. Estou com medo da morte. É. Dá um medinho mesmo. Né? Mas pensa que, assim, essa... Pra passar, falta muito, assim, né? No geral, a gente tá... A gente acha que vai passando, mas não passa. Vai na fé, tá bom? Então, o que não pode acontecer, que eu tava falando, é isso daqui, ó. A gente tá aqui. E aí, eu jogo a perna pra cá, ó. Isso daqui, durante a estrelinha, essa perna, ela não pode estar aqui. Porque, senão, a gente não vai ter espaço pra fazer o movimento. E vai doer a virilha pra pegar, 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 pegar. Vai ser o órgão, agora, agora. Tá? Então, busca essa perna nesse sentido. Bom, beleza. Mas e o início da estrelinha? Como é que a gente vai fazer? Vou tirar a minha mão pra ela não gostei. Então, ela não sofreu nenhuma pesada, né? Esse impulso, gente... É... Então, o primeiro exercício que eu proponho é vocês abrirem as pernas. Travar aqui, ó. Tipo trava de escórdia. Só que em pé. E eu quero que vocês... Joguem o peso de vocês pra frente e pra trás. E observem essa relação. O corpo pode estar até meio mole. Essa perna soa. Observa esse pêndulo. Essa gangorra. Como que essa... Que essa trava aqui de escórdia... E agora não tá sendo escórdia, né? Que a gente não tá aqui, mas... Como que ela equilibra a gente? E é mais ou menos nesse eixo que a gente vai fazer a estrelinha. É... A gente não vai fazer a estrelinha solta. A gente vai estar sempre transferindo uma parte do nosso peso pra lá. Então, esse peso, ele começa aqui. E aí ele vai pra cá pro meio. E aí ele vai pro lado na hora que eu sair. Então, eu tô sempre com o meu centro na barra. E várias movimentações que a gente vai fazer hoje vão levar isso em consideração. Tá bom? Então, pra ele fazer a estrelinha, ó... Eu vou, como se for, cheguei num compasso. Né? Eu vou buscar esse... Essa estrutura... A perninha que tava, ela vai juntar... No primeiro momento... Depois a gente vai fazer isso aqui direto. Tá? Sem arrumar. Mas primeiro, eu acho importante a gente fazer arrumando. Eu piso... Eu piso... Busco aqui, ó... Achar minha referência de equilíbrio. E aí, nessa hora, gente... A gente vai tentar lançar. E lança. Primeiro, só lançar. Eu não quero passar. Lança. Lança, ó... E eu quero que vocês observem... Tanto na vida, quanto na volta, a minha cintura tem que estar na barba. Beleza? Vocês vão fazer alguns lançamentos. Lança pros dois lados. Esse é o tipo de movimento que a gente tem, assim... Disparado no lado preferido. Mas é legal a gente fazer dos dois. Até pra gente descobrir que lado é esse, né? Então, tenta um pouquinho dos dois. Vou tirar aqui minha correntinha. E aí, é isso. Quando você lança, observa se a cintura tá na barba ou não. Aos poucos, gente... Vocês vão criando coragem e começar, ó... A subir mais essa perna. E lembra que esse joelho, gente... Ele é uma bola. Ele não precisa começar a esticar a dástria, né? Claro que, assim... Quem é super flex, já treina aí... É... O treino de flexibilidade extrema e de força e tal... Vai gostar de esticar a perna mais pra conseguir colocar o quadril mais na frente. Mais que a sua flexibilidade é ok, é boa. Ou, às vezes, a sua flexibilidade é... Ai, muito bom. Então, vai ter que começar esse ponto do joelho. É o que eu faço. Eu uso o meu joelho como cola. Porque... Pra conseguir jogar o meu popô mais pra cima. Temos uma dúvida. Na hora de lançar, eu tô escapando da barra. É... Rola mesmo. Porque, às vezes, a gente tem que achar esse ponto da... Pra não passar, né? Se a gente der uma impulsão muito forte... É... Pode ser que a gente escape mesmo. Então, é achar esse controle. Achar esse equilíbrio. E jogar o peso do corpo pra cá. A gente não tá... Lembra? A gente tá aqui, ó. Contando com essa coisa. Contando com essa... Com essa trava. Então, é uma questão de transferência de peso também. O não escapar. Né? E aí, daqui, gente. Quando eu... Vê que eu tô começando a lançar e minha... Minha cintura ainda tá na baga. Ela não pode estar, assim, muito presa, não. Mas ainda tem um contato. Comecei a lançar. Comecei a lançar. Tô subindo. Subi. Aí, aqui, ó. É o que a gente... Chega nessa posição que a gente fez a saída. Chegou aqui nessa saída, ó. Vou jogar a perna que foi lançada na diagonal. Isso vai ajudar a minha barriga a permanecer. Lanço. E aí, uma saída que eu gosto muito dessa perna. Enfim, mas aí, a saída, gente, vai da criação de vocês. Tá bom? Então, ó. Fiz lá o meu compasso. Mão no chão, mão no chão. Nesse primeiro momento que eu estou aprendendo, eu posso consertar a perna. Depois, a gente já vai pegando as manhas pra lançar. E lançar. Aí, até os poucos. Eu vou tentando chegar com a meia ponta. E... Sai. Mas, será que tem que ir nos dois lados? Mas é aqui. Esse é o outro que tem. Vai ser o lado fiscial. Alguém tem alguma dúvida? Queria interagir comigo no chat? Bom, então, essa é a estrelinha, gente. Ó, chegou. No flow rolou. Entendi. Vai, Nath. Vai ficar salva essa aula. Não me preocupa, não. Gente, essa estrelinha, ela é treino. Eu acho que eu fiquei assim... Uma semana, se não girar meses, pra pegar ela sem esse medo de morrer. Porque aí, se a gente não tem esse costume de lançar a perna e ficar... É igual inversão. No início, quando a gente vai fazer, a gente fala, ah, eu vou morrer, eu nunca vou conseguir fazer inversão. É bem que é esse processo. A parada de mão é passar por isso. Distância da mão da barba. Boa. Boa pergunta. Ó, eu gosto de colocar mais ou menos... Um pé de distância. Mônica. Mais que a vez é aquela regrinha de giro. E eu lembro que quando eu começava a fazer essa estrelinha, eu dava uma afastadinha. Agora, eu já sinto que eu tô um pouco mais confiante nessa estrutura aqui, nesse pilar de punho embaixo do ombro. Mas eu lembro que no início eu fazia um pouco assim nessa pegada de trapézio. Me dava um pouco mais de confiança. Às vezes eu vejo vídeos e eu ainda faço isso um pouco porque me dá mais firmeza. Mas é mais ou menos uma distância a mão. Vou fazer aqui de lado. Dá um medo de bater na parede. Um pé. Um pé grande de distância. Um pé, um pé e meio, sabe? E o pé... Essa mão. O pé, ele vai estar posicionado, deixa eu fazer aqui de lado. Mais ou menos também um pé de distância. E tem uma coisa nesse lançamento, gente, que é muito importante, que eu não vou lançar assim, reto. Tá? Não é um lançamento igual eu vou fazer na parede, que eu lanço reto. É um lançamento... Isso muda muito, esqueci de falar. É um lançamento que eu vou fazer pra diagonal. Então, eu lanço essa perna, ó, a perninha de dentro aqui, eu vou lançar lá pro outro lado. Porque isso vai... Eu vou conseguir fazer com que minha estrela abra. E eu consigo achar esse espaço de transferência da barra na minha barriga. Se eu não sub-reto, é muito difícil de passar. Então, observe isso também. Porque às vezes pode não ser a distância da mão. Você poderia fazer de lado, pra ver de outro lado? Com certeza. Tentar fazer por aqui, ó. Fazer de todos os âmbitos que dá espaço pra passar. Então, ó, eu tô aqui, eu cheguei, ó. A mão mais ou menos um palmo de distância. Essa perna, ela vai lançar na diagonal pra trás. Eu não passei. Ai, você tem que lançar forte. Cheguei a base e continuo, ó. Perninha de helicóptero. Joga o jogador de diagonal. Pra sair. Ô, 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 ô. Muito bom. Fico feliz, gata. Tem um lado. Bom, eu vou passar esse movimento dentro de um boulou-flor, que eu curto, pra vocês darem uma sacada. Eu prefiro... É o jeito que eu achei, assim, mais fluido de entrar na estrelinha. Foi esse. Foi um... É um bumbum que eu me inspirei muito, aquela Loreza Peroni. Ela é maravilhosa. Ela tem várias entradas legais de parada. E eu tô me testando, porque às vezes o bíblum funciona num pouco, funciona no outro. Então, foi uma coisa meio adaptada, que eu vi ela fazendo. Sabe? Então, ó. A gente vai juntar depois com uma outra saída que a gente faz. Deixa eu só lembrar. Eu tô aqui. Mas só uma hora aí, num conto que a gente vai fazer com o Jatá, que a gente vai sair assim. Uma perninha titi, uma atitude, eu empurro o chão e me pio de frente pra barra. Essa mão, ó, eu jogo na diagonal, e lanço meu corpo todo pra trás. Já trazei minha cintura. Mão no chão, mão no chão. Só que aqui eu ainda não vou entrar na estrelinha, ó. Essa perna, ela vai jogar lá na posição. E ela vai entrar aqui no meio. Eu vou abrir meu peito, pegar a mão lá em cima e essa perna me lança. Eu continuo olhando pra trás e baixo pra cá. E aí, aqui sim, eu vou fazer isso na linha porque, afinal de contas, esse é o lado que eu gosto de assistir na linha. Então, vamos. Bora que bora. Mais uma vez. A gente caiu aqui. Certo? Puxei, empurrei, perninha de fora. Essa perninha de dentro, gente, ela já tá com os dedos ativos. Ela não tá na meia volta, não. Ela já tá aqui, ó. Tá? Daqui. Eu puxei pra subir. Afastei o meu tronco. Joguei as mãos lá pro chão. Perna de dentro sobe numa diagonal. Parece que eu vou entrar na estrelinha, mas não vou. Ela vai entrar. por aí entre a minha perna. Eu vou puxar. E aqui, ó, cintura toda na barra. Continua olhando lá no braço. E aí, eu coloco a mão no chão. Posiciono. Posso posicionar a minha perna. E vou... Uh! Lançar. Opa! Mais uma vez comigo? Bora lá. Então, ó. A gente tava aqui. Vamos escolher que a gente tava num... Num giro aqui. Eu vou empurrar. Mão de cima, vou empuxar. Pra que eu possa vir, ó. Pra esse plano aqui. Que eu tava do plano deitado pro plano baixo. Daqui, ó. Subir. Fazer um braço, ó. Circular, 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 circular. Pega os dedos sobe, ó. Tô apoiada aqui, ó. Bem na minha cintura. Perguinha de dentro. Vai entrar. Mão de fora. Subiu. Me puxo. Cintura na barra. Olha. Olha o tempo todo lá pra frente. Pupo pra cara. E aí, já posiciona minha mão. Um pé e meio de distância. Meu... Daqui. Minha perna, ela pode lançar de uma vez. Ou se ainda estiver insegura, eu posso consertar e fazer o lançamento. Lembrando, deixar a barriga na barra e descer na diagonal. Melanço? A estrelinha foi, me confundindo antes. Querem que eu repita antes, gente? Quase uma capoeira com pó. Total. Total capoeira, gente. E é muito louco, assim. Ontem, no debate, o Gil tava falando, né? De, tipo, como a gente negligencia, muitas vezes, as danças, né? A cultura de matriz africana no pó. E aí, precisa, às vezes, vir umas gringas, fazer aqui um monte de aula de capoeira, ou fazer aula de capoeira na gringa, pra jogar isso no pó. E aí, a gente acha lindo, né? Sendo que é algo que, enfim, tá aqui pertinho da gente. Lembrou do Gil, né, Maria Luísa? Pois é, o debate foi incrível, gente. Recomendo assistirem quem perdeu. Mas é isso, é uma coisa, gente, porque nessa transferência, rola muito essa base aqui, ó, de pé no chão, de firmeza, antes de lançar, né? Então, bora lá. Cheguei nessa posição. Mão de fora, lá em cima, mão de dentro, empurra o chão, vou subir o meu joelho, minha perna vai me contornar. Meu braço, que tava soltinho, ó, ele desce, enquanto meu quadro sobe. E eu vou jogar ele lá pra trás. E aí, daqui, ó, eu vou aproximar minha cinturinha. Mão no chão, mão no chão. Perninha de dentro, ela vai passar no buraquinho. Entre a outra perna e a barba, desse buraquinho. Enquanto isso, minha cintura tá lá, sempre em contato com a barba. Minha mão sumiu, eu vou chutar. E aí, ó, vamos lá. Eu transfiro o peso. Já vou apoiar a mão no chão. Minha cintura já tá aqui preparadíssima, gente, pra fazer o lançamento da estrelinha. E eu vou. Então, me lembrei dele. Só tem valor a vida da ação europeia. Tipo isso, né, gente? São coisas que a gente precisa pensar um jeito, né, na nossa vida. Bom, tá rolando. Ó, gostei. Jéssica tá aí arrasando. O que mais, gente? Tem alguém que não tá conseguindo? Quer tirar alguma dúvida? Deixa eu falar aí no chat como é que estão as coisas. Tô com o olhar aberto. Colou aqui mais ou menos, hein? Curti. Pois é, as primeiras vezes que eu fiz também, colou mais ou menos. E ficou mais ou menos durante muito tempo. Eu acho que é aquela coisa que como tudo não pode, né? Repetição é vida. Repetição é tudo. Tem jeito, não. Pra sair bonitinho. Vocês querem que eu repita, gente? Ou posso avançar? Ainda tô confusa. Pode avançar por mim. Bom, vou fazer mais uma vez. E aí depois a gente avança. Tá bom? Ó. Então, se for que a gente tava lá no giro. Vai ser esse giro, não. Mas chegamos aqui, ó. Perna invertitiva. Tá bem. Aqui que foi. Mãozinha no chão. A outra mão vai me puxar. E eu vou subir em cima desse joelho. E vou contornar. Continuar em fluxo do movimento. Buscar lá embaixo. Subir o cumbum. Então, galera, vamos já. A galera, as costas lá pra trás. Quase o braço da frente. Mão no chão. Mão no chão. Então, perninha de dentro, ó. Ela passa aqui no buraquinho. A mão sobe. Eu vou virando o umbigo. O umbigo quer voltar lá pra barra. Uh! Cheguei. Vamos pro chão. Mão no chão. Minha cintura tá na barra. Posicionei as mãos. E... Pulando. Sei. Pra fazer estrelinha. Eu vou repetir mil vezes para sair a estrelinha. Como faço pra acessar no link da gravação. Gente, a gravação a gente vai colocar semana que vem no YouTube. Tá bom? No canal do Mineiro PoliDense. Quem não segue, segue lá. Tive o sininho. Momento blogueira, né? Mas a gente vai disponibilizar não só essa oficina como todas as oficinas. Então, quem perdeu da Thaís, quem pode fazer a da Grazi, que tá fazendo agora, vai conseguir fazer tudo durante um período de três meses pra ficar lá disponível. Então, não preocupa em registrar agora. Belezinha? Então, bora, gente. Vamos continuar? Prepara o cunho aí que vem mais. Ó, agora eu queria mostrar como que a gente vai chegar nessa posição. Vou tentar aqui um pouco as coisas. Seguinte. Vai ser de uma paradinha de mão também. vou mostrar a intenção simples depois de para vou ver como é. Vou inverter. Daqui. Agora, eu vou posicionar meu ombro, minhas mãos, um pouco mais afastado do que o ombro. Dá pra fazer aqui assim? Dá. mas eu acho um pouco pesado o meu corpo. Então, eu dou uma letra afastada. Daqui, essa mesma força que a gente tava treinando. Só que agora eu vou deixar... então, ó, montando. Eu tava aqui. Meu peso, vou transferir daqui. A mão, eu vou ser capaz de tirar uma mão. Essa mão, ela vem aqui pra cima e a minha cabeça, ela vai subir de costas e a minha perna tudo bem até eu entrar no escopio e tirar esse escopio. Eu não tirei muito, gente, porque vocês sabem que eu tô com aquelas barras da graça antigona, que elas brudam pra caramba. Então, deu bastante atrito. Mas, gira bastante. O que que é importante nesse movimento? A cabeça, ela tem que ir pra trás. quando a gente for sair da parada de mão. Se a gente faz a rotação só com a perna, a gente tem a sensação de que vai pro chão e a gente vai pro chão mesmo, a gente cai. Então, é como se fosse mais ou menos, gente, vocês lembram dessa transição aqui, ó? Então, um dos primeiros combins da época que eu fiz no pole, a gente tá aqui no bater fly, aí volta o tronco, volta a perna e entra no escórpio. Eu acredito que muitos franceses já devem ter feito isso, que é algo que a gente, quando, né, começa a aprender aí as invenções, a gente faz. Então, lembra um pouco isso, essa dinâmica de quando desce a perna sobe o tronco. A gente não... Então, ó, perna e cabeça, né? Tá aqui. Se a cabeça ficar aqui embaixo, só a perna aí, não vai rolar esse giro, eu tenho que estar na horizontal pra girar. Então, ó, de novo. eu vou tirar as pernas, eu tô com o bumbum contraído, eu tô com a musculatura das minhas costas também pra me sustentar. E aí daqui, ó, eu vou começar a tombar pra um lado o meu peso, a ponto de tirar o meu mão. E aqui, com essa mão que ficou no chão e com essa outra, eu vou me empurrar. E aí, ó, eu vou descer, escorregando, presa pro meu escopo. Daqui eu tiro, senta aí. E aí é daqui que eu vou, ó, lá pro meu... Agora mudou. A gente tava fazendo ontem. Tá bom? É... uma coisa que é muito importante. Dá pra fazer também sem soltar as pernas. Que lindo. É, é tudo mesmo, né? Eu amo esse negócio. Eu coloco em todos os meus vídeos, eu mostro esse negócio. Ah, gente, eu acho lindo mesmo. a perninha, gente, a perninha, gente, ela não precisa estar solta, totalmente solta. Dá pra fazer tipo de um butterfly. O que não pode esquecer é de subir esse tronco, porque esse tronco, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. se ele fica agarradinho, não vai rolar esse giro. Então, eu tenho que... girar o abraço. E uma outra coisa que é importante que é essa perna que tá solta, molde medo disparada de novo. Aninha, não fica com medo, não. Você vai ver. Treino de quinta da DIC, o mesmo passo. É, essa perna, ela é nessa rotação aqui, tá? Rotação, colcha, femoral pra fora. Porque isso, essa abertura que a gente faz no quadril vai fazer com que a gente consiga girar mais. Vou fazer agora de um jeito que não precisa de soltar as pernas. Pra quem tiver com medo, tem que soltar. Então, eu tô lá na inversão, cheguei. Daqui, ó, eu posso mostrar o butterfly. E aí, ó, gente, vou mostrar de coisas agora. Transfiri o peso pra uma mão, olha o meu tronco subindo, eu tô tipo numa prancha lateral. e essa cabeça, ela tem que ir na intenção de ir pra trás. Antes de pro giro acontecer, senão o giro não acontece. Tá bom? Como é que você tá usando aí? Tão conseguindo fazer? Tão conseguindo fazer? Tão conseguindo fazer? Vou pegar um copinho de água aqui, gente, um minuto, que eu esqueci da garrafa. Prontinho, peguei. Esse super rolou, achei mais tranquilo que o anterior. que bom que você gostou. É, eu acho a estrelinha mais elaborada mesmo. Porque a gente, essa coisa de passar a perna, né, ela é, a gente tem que ter muita confiança. Às vezes, é, fazer em dupla, né, gente? Assim, a polyfriend, ela é uma figura essencial aí nas nossas vidas. Pra gente conseguir, né, ter mais coragem de lançar. Então, às vezes, não conseguiu hoje, tenta, às vezes, com a ajuda de alguém. Ó, a Laís conseguiu. E aí, eu não sei o que te contar. Fico feliz. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? rolou, mas não o estúdio. Talvez solta o coragem de lançar mais. É, tem que ser um bom lançamento. Essa perna, ela tem que estar, né, nessa rotação e ela desce, que é ela que vai puxar. E aí, as costas me acompanham. Né, tem que ter um um porradão aqui, vamos dizer assim. Então, eu tô aqui. Ó, as costas, essa mão me empurra muito, ó, pra eu crescer, pronto. Antes de chegar nessa posição. E aí, daqui, a gente vai conectar com essa transição que a gente tava fazendo. Beleza? Não vou fazer tudo, não, senão eu tô. Bom, agora, como é que a gente vai entrar nessa, nessa, nessa parada de mão que a gente tava fazendo? Tem dois jeitos, tá? O primeiro deles é é pelo berço. Então, a gente vai fazer é um berço, na verdade, é um, podem ver, né? Não sei como é que usa a cidade, se chama esporte. Eu perdi, durante muito tempo, eu fiz o berço nessa pegada aqui. Né, a pegada normal que a gente segura. é, a barba, tramei o culote, transfiri o berço pra fazer o berço. Só que, depois de um tempo que eu já tava acostumada com essa pegada, é, eu comecei a observar que ela tava me limitando um pouco. Então, eu comecei a observar que, se ao invés de segurar assim com o dedo, eu segurasse o meu berço com o copinho, assim, com o ventinho pra cima, eu conseguia otimizar um pouco mais esse movimento. Porque, pra mim, tava mais fácil empurrar do que esse esticar a água onde eu me prendia. Não sei explicar direito o que, mas parece que eu otimizo meu músculo empurrando daqui. E aí, eu conseguia fazer os movimentos com mais fluidez. Hoje, eu proponho que vocês treinem dos dois jeitos essa passadinha do berço. Tá? Então, fica pegada assim, então, fica pegada assim. Então, eu subi daqui, eu vou entrar no berço e essa mão, ó, eu vou passar e aqui estou. Aqui estou na minha parada de mão. Eu fiz agora, eu fico um pouquinho aqui embaixo. é quanto mais mais a gente conseguir ficar, melhor. Porque aí, a gente consegue se organizar no... A gente consegue se organizar no... na parada de mão. Vou fazer de novo a gente com o contato. Então, ó, subi bastante o meu pulote, peguei um copinho e aí, essa pegada também, gente, além de otimizar essa descida do tronco, eu sinto que a mão fica mais fácil, né, de sair. Então, ó, juntei, passei, ó. Primeira parte é tentar chegar aqui. Nesse, pode ver com a cabeça bem baixa, porque a minha cabeça não vai precisar descer muito pra que a minha perna suba. Tá bom? Então, ó, antes da gente fazer a virada, experimente, ó, fazer tanto com essa pegada, tanto com essa pegada aqui. Às vezes, pode mesclar as duas também, ó. Começar a fazer com uma e depois no meio do movimento trocar. É possível fazer de dois jeitos. Tá bom? Experimentem, façam do nada, façam do outro, que pode ver que consiga descer bastante. Então, vou pegar muito ar aqui, um segundo. um segundo. Vamos lá, gente. Fizemos esse movimento do berço. Agora, tentar passar essa perna por cima. Então, eu tô aqui. Eu entrei no berço. Olha, minha perna passando lá por cima. Mão no chão, mão no chão. Tá aqui, ó. Eu coloco o externo e já entro nessa posição pra prender a perna e girar. E caí aqui. Que era onde eu queria cair. Não sei se a gente... Ah, não. Essa já tinha visto. Mais uma vez, gente. Bora lá. Pense aqui nesse berço. A ideia é transferir todo o peso pra essa parte aqui do corpo, né? Eu tenho que jogar todo o meu peso nesse ponto. E é nesse que o meu peso corporal vai dar nesse ponto. E aqui vai estar o latinho pra baixo. Então, eu vou transferir esse meu peso que eu joguei pra esse ponto pra baixo. E aí, eu vou ficar mais levinha pra passar. Então, ó. Peguei o copinho. Peguei a pegada em pulo lá embaixo. Tentei subir minha perna o mais longo possível. E fui descer na cabeça. Descer na cabeça, ó. Empurra até passar a perna. Travou no meio da coxa. Joga no externo. E lança. Tá? Essa jogada de perna... Aí, se vocês quiserem colocar um legway e tudo mais, super bom. E aí, eu já chego aqui. Esse legway, gente, seria no caso de abrir, ó. Seria no caso, né? Você tá aqui. Aí, circula. E abre. Antes de... De fazer a transferência do peso. Aqui também rolou, mas dá pra avançar mais. E o pezinho, gente? Tá rolando? Como é que tá? Rola. Rola de fazer de salto. Com certeza. Eu sugiro, assim, treinar bastante. Tem. Né? Pra conseguir depender. Cada vez menos da... Do apoio do pé. Mas que rola, rola. Até porque você não vai chegar... Aí treino, eu acho que é um pouco mais difícil, né? Você tem que estar bem segura. Com bastante peso aqui na cintura. Pra chegar mais leve, né? Tá rolando demais. Essa transição pra passagem. Esse perigo me mata. É. Mata mesmo. Haja o bracinho, né? Alguma dúvida, gente? Mara, terminei com o Mara e uma luzinha feliz. Alguém gostaria de... Você pode fazer mais uma vez, por favor? Com certeza. Faremos mais uma vez. Ó. Então, ó. Pegada, copinho, com o dedão pra baixo. O dedão não tá envolvido na barra. Ele tá todo, todos os dedos vão pro lado de cá. Pra ser mais fácil. Eu vou apoiar o meu pulote. Transfiri o peso pra ele. E aqui pegado em full. E vou fazer um pecinho. Do pecinho já vou, ó. Abrir o pole V. Contrair bem. Eu pego na panceta superman. Cheguei aqui. Abri. Transfiri o peso pra um lado. E empurro o chão de novo. Caio aqui. Empurrei o chão. Apoio lá no joelho. E você, você vai lá embaixo. Cintura na barra. Sobe a perna na diagonal. Peraí que subiu. Ela desce. Passa aqui no buraquinho. Essa mão segura. E aí, ó. Lá no sul, você vai. Mão vai lá no chão. Vou chutar, ó. Chuto na diagonal. Transfiro o peso. Agora a perna, ó. Na diagonal. E eu estico. Então, a gente usei o apoio da parada de mão. Duas vezes. Valeu, gente. Que bom que vocês gostaram. O treino, ele é intensativo. Mas ele rola. E eu gosto muito de... É legal essa entrada, né? Não. É tudo de louco. Eu sou suspeita, né? É louco demais. Mas... E eu acho legal de passar, gente. Às vezes, em aula. A gente não tem nem tempo. E, às vezes, a turma não é tão avançada. Eu, pelo menos, tenho muitos alunos do básico. Mas dá pra passar esses pequenos fundamentos. Se você divide esse combo em várias partezinhas, tem muita coisa legal. E aí, às vezes, eu vou passando uma partezinha como quem não quer nada a cada semana. E no final do mês, já dá um combo mais avançado. Eu uso muito isso como estratégia. Não sei se vocês fazem. Porque, às vezes, você apresenta um combo grandão no salão de aula. Aí, todo mundo fica assim... Ah, não vou conseguir fazer isso. E já rola aquela, tipo assim... Não, isso não é pra mim, né? E aí, se você vai... Você vai aos pouquinhos. Costuma ser mais digerido. Massa, gente. Então, foi isso, pombinho. Alguém quer... Quer perguntar alguma coisa? Quer que eu faça mais alguma vez? Que bom que vocês curtiram, gente. Massa. Então, bora eu seguir? Vou passar um... Um pouquinho mais leve pra gente, que esse eu sei que cansa. Vou colocar, gente, minha calça e minha meia. Que esse eu acho que é gostosinho de fazer cobertinha, tá? E aí, se der tempo, a gente faz mais um... Mais um... Peladinha. Vamos, bora? Bora cobrir? Bom que vai estar lá no YouTube, né? Gravado. Eu vestir minha calça. Isso, com o binho de inverno. Amo, com o binho de inverno. Vamos embora, vamos lá. Meia calça. Quem quiser colocar a joelheira também, gente, pode colocar. Vamos embora. A gente vai fazer um compasso. E um juliette. Eu chamo esse giro de juliette, ó. Eu transpiro. E dobro a minha perna. Pra quem nunca fez esse giro, ó. Eu vou apoiar o meu peso todo na perninha de fora. Vou jogar, ó. Meu peso na oposição. E mantendo, ó. Isso aqui bem alongado. Bem puxado. Como se alguém estivesse puxando por aqui. Eu vou transferir lá pro outro lado. E aí, pensar que tem que ter esse espaço, gente. Eu vejo que estava muito isso aqui, ó. Não dá espaço aí na hora que vai girar. A bunda bate. Então, na hora que eu achar que não foi suficiente, pode mais um pouquinho, que ainda tem como ir. Ó. Eu abri. Afastei. No meio do giro, eu vou travar com o pé. E essa travada vai ser super importante pra gente. Porque a gente vai aproveitar o impulso do juliette pra pegar o impulso do compirado. Então, ó. Vou fazer de lado. Eu estava lá girando. Parei aqui no juliette. Essa perninha, ela vai subir. Eu posso dobrar os meus joelhos. E a gente vai entrar abraçando lá. Ó. Eu passei. Parei. Giro, 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 giro. E caí nessa posição. Vou fazer de outro lado. Afastei. Estou lá girando. Fizei. Transferi o peso pra essa perna. Essa outra vai entrar. A mão ficou livre. Ela vai abraçar a barra. Eu posso descer um pouco a mão de cima. E eu caí nessa posição. Certo? Nessa posição, a ideia é a gente fazer uma tesoura contrária. Só que a gente vai fazer uma tesoura contrária aproveitando o embalo do Juliette. Então, não economiza o embalo, gente. Ó. Fiz o compasso. Eu já me embalo no pinho. C. E gira, gira, gira. Tesoura contrária. Tá? Tá? Mais uma vez. Esse gilinho, gente. Ele é inspirado no trabalho da Olga. É Trifonova que fala? Ai, gente. Eu sou muito demais com os sobrenome. Outros idiomas. Mas eu acho que você sabe quem que é. A Olga novinha. Loura. De cabelo comprido. Maravilhosa. Só que ela faz no meio. Daí ela faz uma... Enfim, um mortalzinho, né? Mas quem sou eu pra ficar fazendo um mortal nadar? Então, eu dei essa pesquisa adaptada aí. Mas eu achei que ficou legal. Então, a gente tá aqui, ó. De novo. Com o passo. Fizei. Juliette, ó. Afasta bem o quadril. Deixa o gilinho. E termina o Juliette. Tá? Não deixa o giro morrer. Pensa que o impulso do giro ainda tá rolando. E você vai meio que brecar pro giro. Com esse pé no chão. O espero, tipo assim. O giro morrer é pra depois parar. Então, é meio que súbito, ó. Eu tô aqui. Aí, eu tô com o impulso de parede. Então, eu tenho esse impulso de girar. Fazendo a tesoura. Parar de carolho. Ai, metade de mim. A gente tá ficando inspirada. Então, eu ainda não faço. Bom, mais uma vez, ó. Com o passo. Joguei lá na posição. Juliette. Parei. Entrei. Abracei. Essa mãozinha, gente. Eu gosto de descer ela no meio do giro. Porque eu tenho mais força pra fazer essa tesoura contrária. E aí, girando, ó. Eu faço uma tesoura contrária. Tentando jogar meu quadril lá pra cima. E aí... Aí é que tem o final. Se a gente fizer com um bolo impulso, ainda dá pra parar na frente. Vou fazer pra vocês, ó. Compacto. Juliette. Parei. Gira, 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 gira. E... Jogou as pernas uma atrás da outra. E caiu nessa posição. Então, o que que rolou? Eu tava lá na tesoura contrária. Daqui, no meio da tesoura contrária, gente, eu... Aproveitei o giro e fiz isso. Aí, o Otávio, no meio da tesoura contrária. Vou colocar o pé no chão, porque, né? Sem um ponto de giro. E aí, daqui, eu vou fazer isso. No meio do giro. Amei. Que bom, gente. Vocês estão gostando. Ficou feliz. Vou fazer mais um. Talvez. E aí, se joga, gente. Né, Juliette? Onde tem que se jogar? Compacto. Puxei lá longe. Parei. Girei. Reclarei. Abri a perna do outro lado. Ai, é isso aí. Eu também tô morta, gente. Mas... Mas é aquele mundo que a gente fica animadinho, né? Uma coisa do pólio. Hum! Ficou alguma dúvida nesse, gente? Essa saída depois do tesouro contrário, tá? Vocês vão ver, ó. Vou tentar fazer assim. Tô lá. Fiz o meu Juliette. Fizei. Girei, 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 girei. Abracei. Quando eu abraçar aqui, vou fazer essa tesoura contrária. Eu vou estar girando, ó. De costas. E aí, quando eu fizer essa tesoura. No meio da tesoura, eu fecho minhas pernilhas. Passo pro outro lado. Estico uma. Faço uma abertura. Enfim. Faço a saída que vocês quiserem. É como se fosse... É... Como se fosse... A gente tá num... Numa... Num backhook que vai pra uma cadeirinha. Pensa lá. Você tá num super backhook que vem pra cá. É mais ou menos a mesma lógica. Né? Eu tô com essa mão de fora por cima. Que eu aqui. Eu lancei. E saí do outro lado. Mas... Não esquece, gente. Depois da tesoura, recolher as perninhas físicas vai dar um impulso final de você conseguir ainda ter movimento e espaço pra fazer essa perna pro outro lado. Porque aqui, ó... Na tesoura, eu tiro e passo. Né? Eu tenho que recolher pra cá. Ainda dá aquele último chicote de giro. A última escoerança. Recolher os joelhos. Faço toda a diferença. Exatamente. Então, ó... O que você tá fazendo? Eu tô aqui. Uh! Gira, 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 gira. Recolhe os joelhos. Porque você ainda vai ter um cachinho de giro aí pra sair do outro lado. Meio agarrado na barra, mas... Ainda vai ter giro. Foi, gente? Isso aí não tá começando, mas conseguimos. Alguém quer que eu repita? Não? Bora. Bora pro próximo. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu só vou dar uma passadinha, só pra lembrar. Porque eu tenho muito tempo que eu não faço. E esses dois últimos eu fiz recentemente numa apresentação. Mas esse agora já tem um tempo que eu não faço. Rapidão. É isso, Brasil. Lembrando, sim. Então, massa. Agora a joelheira é ainda mais. Querida. Querida. Deixa eu as minhas lá na escola. Não sei se já aconteceu com vocês, que às vezes parece que vocês batem uma pontinha do joelho. E aí não é o joelho todo que fica doendo, mas é tipo uma micro partidinha do joelho. Parece um vaso que arrebentou. Não sei se já rolou com vocês, mas eu tô com isso, meu joelho. É tipo um mini roxinho. Bom, então bora lá. A gente vai começar de uma cadeirinha. Com as capinhas, hein? Tem atitude. Parece uma bolinha. Isso. É isso mesmo. Ó. Então, a gente começou nessa cadeirinha. Fiz eco de dentro. Nossa, perna de fora. E as perninhas tem atitude. Desculpa, gente. Fiz errado. É pra dentro. É. É pra... As perninhas vão ser pra dentro, tá? Então, essa perna de fora, a lança a gente vai jogar pra dentro. Não é pra cá, não. Pra dentro. Então, pisei. E fiz. Esse giro. Posso fazer uma caminhada antes. Pra pegar bastante barro e... Fazer esse giro. Quando eu estiver chegando nesse giro, antes de chegar no chão, eu vou colocar o meu pezinho de fora a mais ou menos uns dois pés de distância da barra. É um pouco mais distante do que a gente costuma trabalhar. Eu, pelo menos, sempre trabalho pisando um pé de distância da barra. Nem se a gente vai pisar dois. Tá bom? Então, ó. Eu posso sair o pé normal. Só que quando eu chegar, eu piso um pouquinho mais distante da barra com a perna de fora. E essa perna de dentro, gente, ela vai chegando com o joelho numa perninha de diamante. Nessa posição. Apoiando aqui. Então, vamos. Eu girei. Pisei. Olha o meu joelho. Chegou aqui na frente. Minuto. Pisei. Girei. Cheguei aqui. Certo? Alguma dúvida até agora? Se quiser que repita, chala aí no chão. Senão, eu vou continuar. Daqui, ó. Pisei pra de fora. Cheguei pro meu joelho. Eu estico essa perninha de fora. Contorno a barra até chegar aqui. Isso eu fiz um pivô nesse joelho. Ele também se mobiliza. Né? Então, eu tava aqui. Contornei. Cheguei aqui. Já com o meu dedo, ó. Em meia ponta. Mão no chão. Mão no chão. Essa perninha aqui, ó. A gente tem de novo a cintura na barra. Igual a estrelinha. Posso ir para a estrelinha? Posso. Mas agora eu não vou. Estão cansada. Então, vou fazer outra coisa que também é bonita. Essa perninha de dentro. Ela vai juntar lá com a de fora. E a perninha de fora, eu vou jogar lá no meu diagonal. Minhas calças estão todas na barra. Tá? Enquanto eu avançar essa perna, gente, o braço vai junto. Fica super bonito. Né? Principalmente dependendo do ângulo. E aqui dá uma sensação de split. Né? Dá até uma foto super bonitinha. Se vocês puderem fazer o vídeo, dá um print. Fica uma foto legal. Tá? Então, recapitulando. Pisei. Cheguei com o meu joelho. Dei uma volta. Manda no chão. Manda no chão. Cinturão. Arramada. Juntei, ó. Perna de fora junto com a de dentro. Perna de fora. Perna de dentro. Junta de fora. E perna de fora o lance. Junta com o meu braço nessa linha desse split. Tá aqui. Essa minha perna de baixo, ela vai dobrar. Assim como a outra lá atrás também. E aí, ó. Eu vou fazer isso. Essa minha mão me ajuda. Eu continuo esse movimento. E puxo pro outro lado. Certo? Então, bora lá. De novo. Cheguei aqui. Mão no chão. Mão no chão. Perna de dentro. Junta com a ditória. Perna de fora. Vai lá pra trás com o braço. Faço uma linha de diagonal. Agora, gente. Eu vou dobrar as duas pernas. Tá? Eu vou dobrar essa daqui. E ela de trás também. E vou jogar, ó. O meu umbigo lá pra cima. Continua aqui, ó. Na cintura. E vou descendo. Me puxo. Me puxo. E recolho. Nessa hora, gente. A perninha de trás. Ela tá fazendo isso. Lembra daquela perninha? Crástica. Eu exalto. Então, ela faz isso porque ela é charmosa. Uma pequena exorcista. Exatamente. Vou fazer de costas. E é um super feliz vídeo também, né, gente? Porque, assim. Vamos fazer aqui de lado. Não tem nada de abertura, né? Mas se a gente olha daqui, parece que ela é rasgada. Adoro essas coisas. Se engano. Bom, mas o que eu ia mostrar não era isso, não. Eu vou mostrar a perninha de trás. Vocês vão ficar vendo aí meu popozão. Mão no chão, mão no chão. A perninha de dentro, ela junta lá pra de fora. A perninha de fora, ó. Ela sobe junto com o braço. O braço pegou. Segura na barra. Agora, ó. Essa da barra, ela dobra. E essa de cima, ela vai desenhar um círculo. E aí, eu me puxo. Piso. E recolho. Bonita. Bonita. Vou fazer de novo. Vou fazer um outro. Terceiro lado agora. Ó, fiz lá o meu girinho. Fizei. Peguei com o joelho. Contornei. Mão no mão. Juntei perna de dentro pra de fora. Perna de fora. Vai lá. Aí, agora, ó. Ela sobe junto, na verdade. Não é que eu falei aqui? É bonitinho. Dobrou. Olha de baixo, dobrando também. Mostrei. Continuo olhando aqui pro pulpo. E voltei. Como é que tá aí, gente? Alguma dúvida? Pesado? Tá rolando? A dica, gente, pra aliviar os braços é sempre manter o peso da cintura na barra, né? Então, pensa. Aqui é um super ponto de transferência. A gente tá sempre trabalhando nessa onda meio geninho. Fez corpo, né? Sei lá. De um tipo da sua cidade. Mas, então, aqui, ó. Quando eu chego aqui, ó. Não preciso nem entre os meus braços aqui, ó. Porque eu tô toda presa. Aqui, ó. Olha a soltura aqui, ó. É a mesma trava de escopo, Didi. De palpeza de escopo que em BH a gente usa a perna de dedo, né? A perna de escopo. É a mesma lógica dessa trava. Tá bom? Vou fazer mais um. O último. Então. Ah, não. Ainda tem mais uma partezinha. Deixa eu colocar minha meia aqui. Essa parte de uma parte eu preciso de fazer joelho. Tá bom? Com o passo. Pisei. Olha o joelho. Contornei. Subi, subi. Aí, aqui, ó. Eu gosto de dar um outro dinamismo. Um pouco mais lento. E aí, fecha lá do outro lado. Aproveita o impulso. Daqui, a gente vai fazer pegada torcida, cruzar uma perna atrás da outra, subir a perna que estava no chão e a que chegou eu vou esticar. Tá? Vou repetir. Cheguei aqui. E aí, essa perna, vou fazer desse lado, que esticou. Ela vai cruzar atrás da outra. E aí, o meu peso do joelho que estava nessa daqui, vai pra essa daqui. Então, ao cruzar, ó. Eu tiro o peso da perna da frente e jogo o peso da perna de trás. Passo a perna torcida, apoio e tiro. Outro ângulo. Estava aqui. Mão torcida. Perna passou. Trazou atrás. Libero, tiro o peso do joelho pra frente e jogo o joelho de trás. A perna que arrepiou o peso, ó. Ela sobe. Eu pego o torcido lá em cima e abro. Então, depois que eu fiz o exorcista... Opa, despeguei. Eu apoio o meu joelho e termino o meu palco. Daqui eu vou voltar. Foi? Conta pra mim, gente. Como é que vocês estão aí? Deu pra pegar essa última parte? Foi, né? Márcia. Vou fazer uma última, só pra ficar registrado com o botão pro vídeo. Tá bom? Que eu agora tô na vez desse... Colou uma vez com tudo. Então, pisei. E aí, só um detalhe, gente. Aqui eu não fiz que eu fico muito junto com a minha parede, mas nessa hora aqui, ó. Tá esticadinha até... Não chega... Não começa a dobrar não. Espanha também até ela chegar na próxima, né? Então, eu vou com ela reta e depois o dobro. Abriu. Beleza, beleza? Então, Márcia. Vou passar, gente, um último. E aí, depois a gente vai pras... Eu tô on fire, gente. E aí, depois a gente vai pra dúvidas. Quem quiser mostrar, pode mostrar. Tá bom? Jesus Cristo. Mas eu não sei se é separado, porque eu pelo menos tirei a decência, tá? Deixar o mais difícil pro início. Quem cansou, agora eu estou um pouquinho mais lento. Tá? Então, bora. Tá? Tá? Vou só dar uma recapitulada dele aqui, gente. Confesso que eu dei o exercício de rapidão. Então, ele sai. Ele procurou a minha vida. Beleza. Ai. Beleza. Inspiradíssima. Renanal, gente. Renanal, a gente... Renanal, a gente... De uma outra pegada, assim... É... Daquele estilão, bem, de dançar, né? Com salto, batendo no chão, caindo em umas linhas. Aí eu vi ele dançando, porque eu amo ele dançando. E aí eu falei assim, gente, dá pra fazer esse movimento também numa outra pegada. Uma pegada mais low flow. É... E aí fiz umas adaptadas e saio desse jeito. Mas deixa aqui a referência, que é sempre bom, né, gente? A gente falar de quem nos inspira, de quem tá aí produzindo... Coisas legais pra gente. Então, ó. Essa passadinha de perna aqui, ó. Vocês vão ver que foi que eu me inspirei ali. Então, bora. A gente vai começar de um compasso. E aí, a mão de baixo vai vir lá pra cima. E a mão de cima vai vir lá pra baixo. E aí daqui, ó. Eu vou abrir essa figura. Só que eu gosto de fazer ela de um jeito, gente. Lançando, ó. É... Em sala de aula, eu não costumo passar avançando. Porque nem sempre as meninas estão com essa força, né? Da pegada torcida. Bem estabelecida. Então, quando... Muitas vezes em sala, eu acabo passando. Vou descendo o meu tronco. Pra chegar nessa posição. Tá? Mas... Eu gosto de... Se eu fosse fazer uma organização ou uma turma de avançado. Eu passo essa entrada lançando. Aí vai de cada um, de como é que tá? Sua confiança nessa pegada torcida em cima. Vou fazer do jeito que eu gosto, mas... Vocês pensem aí também. Vocês podem dar uma adaptada. Beleza? Então, ó. Então, passo. E... Olha essa perna. Ela passou fazendo um círculo. Minha mão vai lá pro chão. E aí daqui, ó. Eu vou fazer a mesma perna da figura passada. Meu braço tava lá embaixo. Sobe. E eu carri aqui. De perna aberta. Lembra um pouco a transição que a gente tava fazendo... É... Que a gente tava fazendo da... Da último combo, né? Essa coisa de jogar a perna por cima com a cintura na barra. Então, daqui, ó. Eu cheguei. Olha a minha perna. Troquei. Entrou aqui. E... Estiquei. Numa linha de fit. Meu braço chegou, pegou em cima e trocou. Vou fazer de um outro combo. Vou pensar num ângulo que vai dar pra vocês verem melhor. Tá falando aqui daqui. Bom. Tá. Cheguei aqui. A perninha foi lançando. Ó. Essa mão sobe. A outra encosta no chão. Olha a perninha passando. Travei minha cintura lá na barra. Vou no chão. A outra mão segura. E eu vou deslizar. E abrir a perna. Então, de novo. Com o passo. Troquei. Lancei. Olha a perna passando. Mão lá no chão. Deslizou. Tá? Tem como cair aqui. Mas eu achei mais confortável pro meu corpo cair aqui. Você pode fazer aqui. Pode pôr uma tesoura. Pode pôr o que você quiser. Porque uma outra entrada dessa figura, dessa transição com essa perna, é daqui também. Se você não quiser fazer essa lançada aqui de perna, você pode fazer dessa entrada mais clássica da zona aqui, né? Eu abri, não se for, sei lá. Fiz uma tesoura. Abri. Juntei, abracei. Tu vai acabar. Vira, 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 vira. Pisa. Junta. Abre. Abri o pernão. Entra no buraquinho, ó. Mão já vai pro chão. A outra mão vai pro chão. Eu estiquei. Mão. Da perna e sobe. Pra passar. Né? Então, e aí, ó. Alguns facilitadores, por exemplo, pra quem quiser passar em sala. Eu dou aqui, ó. Piso. Junto. Pra depois que você não sabe. E aí, posso apoiar no joelho. E depois subir. Não tem problema, gente. Dá o mesmo efeito. Vai ficar só um pouco mais devagar. Movimentação. Mas é legal passar em sala dessa forma. Tá bom? Um outro detalhe. Uma outra modificação que dá pra fazer. Pra deixar aquela primeira lançada mais. É difícil. É aqui, ó. Peraí. Fiz errado. Daqui, ó. Chegar até o chão. E aí, depois subir. Né? Não sei se vocês repararam. Aqui, ó. É uma variação também que dá pra fazer. Então, assim, tem várias jeitos de entrar nesse movimento. Seja daqui. Aqui também, né? Dá pra dar essa arrastada. Que dificulta. Então, se ela tem uma aula de mais avançagem na turma, ela vai fazer avançando e lançando. E ela vai colocar os dois pés no chão. Infinitas possibilidades, exatamente. É algo que dá sempre. E é isso, assim. Se às vezes é aquela turma mista que você tem que passar com esses estimulantes pra várias pessoas, você pode dar uma facilitada, uma dificultada na vida da pessoa. Ficou alguma dúvida nessa transição, gente? Ela é a última de hoje. Querem que eu repita alguma coisa? Ter um meio chato pra mim. Corri. Me perdi aqui. Depois de lançar a perna, minhas mãos ficam na frente da barra? Deixa eu pensar. Deixa eu ver se eu entendi a sua dúvida. Não consigo fazer de costas. Não consigo fazer de costas. Eu faço aqui. Bom, vou precisar fazer de costas. Ficaria aqui, né? Aqui, ó. Essa mão vem lá pra baixo. Eu junto. E eu abro junto com a perna. Pra lá. Respondi a sua pergunta? Tá, Iná. Rolou? Sim? É porque essa mãozinha... Vai depender de qual entrada você fez, né? Se você fez dessa daqui, a sua mão já tá um pouco mais bem posicionada. Mas eu preciso de dobrar essa perna pra chegar no chão. E aí, quando eu cheguei no chão, eu tenho o equilíbrio de passar a perna, juntar as duas. Agora, eu tô com o meu peço todo na barra pra fazer a mudança. Mais alguma dúvida, gente? Como estamos aí? Me conta. Pessoal, já o link foi nesse... Já foi? Eu acho que tá aqui no chat. Eu mando esse tempo. Deixa eu ver se eu consigo mandar novamente. Eu queria que antes a gente terminasse, gente, quem quiser mostrar alguma coisa pra tirar dúvida, acho que agora a gente pode ligar as câmeras. E aí, se vocês quiserem fazer pra eu ver, e aí tirar alguma dúvida... Ó, acabei de colocar no chat o link. Ah, a Marlos já tinha colocado. Valeu. Alguém quer ligar a câmera, pessoal? Pra mostrar? Deixa eu ver vocês fazendo. Ninguém quer mostrar? Ninguém quer mostrar? Vou sortear, hein, gente? Oba! Mônica, faz aí pra gente ver. Chuchu, maravilhosa. Sou fã demais dessa mulherzinha. Muleca bolosa. Que orgulho que eu senti. Perfeita. Muito bom. Ficou maravilhosa. Eu acho, Chuchu, que... Tudo certinho. O que eu gosto nessa transição... Eu gosto de fazer ela bem devagarzinho. Tá aí, minha prof do core. Sempre me zoa, fala que eu faço tudo devagarzinho. Mas eu acho que tem um momento desse comigo que dá pra ficar legal fazer rápido, sabe? Você tá lá no lentinho. Que é como se fosse assim. Você tá respirando de repente. Eu acho que a dança tem muita respiração, né? Então, nessa hora que a gente tá aqui, ó. Se a gente pega essa agilidade de... Dobrar rapidinho e já ir pro split pra depois voltar pro devagar, é um tipo de qualidade de movimento que eu acho muito legal. Né? Então, eu tô me sentado assim. Então, eu tô me sentado assim, ó. Mostrando todo o meu desenvolvimento de perna. Mas na hora que eu chego aqui, ó. Chuchu, chuchu, chuchu. Aí a pessoa fala assim. Uai, porém, ela caiu, né? Nesse split. É uma possibilidade legal. Eu tô escondendo. Tudo. E mais, gente? O que é que vocês verem? Ó, a mãe vai quitar de novo. Isso. Mostra aquele pernão lindo. E aí, agora... Aê! Você viu que você caiu, gente? Que dá até pra fazer uma inversão ali depois, né? Que você já caiu abraçada. É uma possibilidade também. Bem legal. Mais alguém, gente? Perfeita. Zé defesa. Daz, fala que tinha conseguido. Dani, Pietra. Maria Luísa. Malu, abre aí pra você ficar. Obrigada a você, Amanda. Gente, é isso, então. Vou aproveitar, então, esses meus ois minutinhos finais pra, além de agradecer pela presença de vocês, aproveitar pra fazer um convite. Tá bom, faça assim. Aproveitar pra fazer um convite que, daqui a meia hora, vai ter o debate Mercado Criativo Empreendendo no Polidense. Vai ser uma mesa de debate com a Lili, do Metrópole, com o Tomás, do Pinampi, com a Lucenra, do Girapoli, que ela também, né? Antes ela era proprietária do Estúdio A, e agora ela abriu um estúdio lá em Poços, que tá bombando. E a mediação vai ser da Julia App, da IWICOM. E aí o bate-papo vai ser sobre Mercado Criativo, Empreendedorismo, Gestão de Estúdios, Processos com que é possível automatizar, enfim, Mercado Digital, Divulgação. Vai ser um bate-papo muito legal, eu sei que aqui tem algumas donas de estúdio, então eu recomendo demais, porque são pessoas aí que têm know-how, né? Têm uma expertise muito boa pra falar sobre o assunto. Então fica o convite. Isso, Nath, grave e me marquem lá, hein, gente, no Instagram da Vita. Vou adorar ver vocês fazendo. Mas fica o convite pra participar desse bate-papo, tá bom? Amanhã o seminário continua. A gente vai ter duas oficinas, uma drag queer com o Eli Nunes, que é um performer não binário daqui de BH, que tem um trabalho super legal na pegada de cabaré, e tudo mais. Quem quiser participar, pode participar, ainda me fala, me dá um toque lá no Instagram do Mineiro, que ainda tem vaga, tá bom? E a gente também vai ter a oficina da Adreia Costa, que é como dar aula de polidense para mulheres gordas, que é uma formação super legal. Pra oficina da Adreia não tem mais vaga, mas ela vai ficar disponível também no YouTube depois. E amanhã, às 16h30, tem também mais debate, que é Gênero, Sensualidade e Criação, Caminhos Possíveis, com o Wes, Lala, Eli Nunes, e a mediação. A mediação que é da Lala vai ser Bianca Brochet, o Wes e Eli na mesa, e a mediação vai ser da Lala Teles. Também vai ser um bate-papo super legal sobre gênero aí no polidense, sobre performances sensuais, sobre erotismo, sobre tudo. Isso que é bom. E quem perdeu o debate de ontem sobre diversidade no polidense está no YouTube. E é isso, meus amores. Agradeço demais. Ajudem a divulgar também. Esse material vai ficar três meses disponível no YouTube. Então, Rose, você que está perguntando aí da oficina, vai estar lá no YouTube por três meses, tá bom? Para material de consulta. É isso, pessoal. Muito obrigada. Agradeço demais pela troca. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E a gente se vê aí nos próximos atividades. Fiquem para o debate no YouTube. Tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigada a você, Day, lindas, maravilhosas. Valeu demais. Gratidão, gente. É isso. Beijo, 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 beijo. Beijo, 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 beijo. Obrigado.